Neste momento convidamos aqui à frente a mesa de honra o excelentíssimo senhor deputado Maurão de Carvalho, presidente da Assembleia, e o excelentíssimo senhor deputado Lazinho da Fetagro, proponente desta sessão solene, para a entrega de uma placa de homenagem aos 90 anos da escola Barão dos Solimões. Convidamos os representantes da equipe gestora da escola para receber, professor, diretor, Luciano, professores que aqui se encontram, vão participar, é tem 100 anos para falar da história. Vamos juntar mais, vamos juntar mais, apertar, pode subir também, não tem problema, isso, retornem aos seus lugares, podem retornar aos seus lugares, os componentes da mesa.